Alô, compadre Messias! Fala, compadre Noel! Essa moda é versão dos compadres! E essa é pros corações e apaixonou! Bora cantar meu povo! Não posso mais viver sem seu amor Saudade e machuca, essa é minha dor Não posso mais viver sem seus carinhos Meu vizinho, meu amor Meu vizinho, meu amor Escrevo cartas pensando em você Baby, eu te amo, esse é meu querer Não posso mais viver sem seus carinhos Meu vizinho, meu amor Meu vizinho, meu amor Volta correndo meu bem, eu te peço Se eu te amo, vem pra mim Agora chega com esse castigo Volta amor, volta pra mim Não posso mais viver sem seu amor Saudade e machuca, essa é minha dor Não posso mais viver sem seus carinhos Meu vizinho, meu vizinho, meu amor Meu vizinho, meu amor Escrevo cartas pensando em você Escrevo cartas pensando em você Baby, eu te amo, meu vizinho, meu vizinho, meu vizinho, meu amor Meu vizinho, meu vizinho, meu vizinho, meu vizinho, meu amor Euieto No meu vizinho, meu vizinho e meu vizinho Deus inspira teu asWorks